Fala pessoal do YouTube, aqui quem tá falando, eu sou o GameBR e galera nesse vídeo eu vou estar explicando alguns fatos pra vocês, beleza? Porque eu passei um mês sem gravar vídeos, né? Um mês ou mais, né? Eu não me lembro o sério. Então galera, eu passei esse tempo todo sem gravar porque eu estava viajando pra outro país, né? E vocês sabem como demora. A internet também não estava colaborando pra eu gravar os vídeos. E outra coisa é que eu tô pensando em mudar o nome do canal, galera. Porque o GameBR é um nome bem comum no YouTube, então eu tô pensando em outro nome pro canal pra ficar mais fácil de me acharem nas pesquisas, né? Porque alguns amigos meus disseram que quando eles queriam se inscrever, eles me acharam no meu canal no YouTube. Eu tinha que me mandar pelo link, né? Então eu vou estar resolvendo isso. E sem mais delongas, galera, bora pros minigames que eu não só vou ficar falando isso. E eu trouxe um falido aqui pra se apresentar, pra jogar mais eu. Se apresenta aí. E aí, galera? E aí, galera? Que bom. Hoje a gente tá aqui com uma partida de... Não vou falar o quê ainda. Ah! Eu tô na ideia. E... E é assim mesmo. Então bora pras partidas, galera. Voltei aqui, galera. Bora começar com uma partida de... TNT Run e o FPS, que não tá colaborando aqui pra partida. Vocês estão vendo, né? Eu já tô na última camada, se não me engano. Não. Está aqui ainda. Não, eu estou me importando. Tá meio... Tá meio lagado, né? E bem, galera... Onde o meu valor está no terceiro? Volta aí, o FPS já tá colaborando. E bem, galera, foi isso que aconteceu mesmo aí no último mês, né? Eu não consegui gravar pra vocês, porque... É o quê? Porque... Imagina... Ah, não, não acredito. Não, não, não. Ah, não. Mas voltando ao assunto, galera. É que... Imagina se vocês... Você chegou em um novo país e quer pedir internet... Na língua deles, né? É meio difícil, então a gente... É muito difícil e eu acabei morrendo por partidas. Antes de passar por isso, mais ou menos, entendeu? Bora pra próxima. Bem, galera, voltando aqui pra... Próximo turno de Tany Tehran. Que eu acho que eu vou começar a gravar Tany Tehran aqui. Tany Tehran tá sendo um jogo bem interessante pra gravar e jogar, né? Eu tô curtindo bastante. E por que mudar o nome, né? Eu já tenho uma escritada aí, mais ou menos, por que mudar o meu nome de canal, né? Então, se você ver um canal que você tá escrito e você não conhece o nome, deve ser provavelmente o meu. Porque... Eu vou mudar o nome, né? Porque, mano, se tu só olhar, chegar no YouTube e pesquisar João Gameberg, vai vir um... Sei lá, um... Você vai ver um séquenta caras só com o nome de João Gameberg, então não é muito legal. Aí eu vou procurar um nome que ninguém tem ali no YouTube mesmo. Eu acho que é mais... João Gameplay. Não, imagina, só tem uns 80 desses aí com João Gameplay. 80 não, 300, velho. Eita, já é morrendo. Ah, tá aí, velho. Tá aí, tá aí também? Galera, agora vamos pro outro minigame. Não, não. Já foram dois pontos de Tany. 300. Então, bora. Então, galera, eu vou aqui jogar agora um copinho de Bad Wars, que já chega. Já foram duas partidas de Tany Tehran. Se vocês quiserem, eu posso gravar até mais de Tany Tehran, né? Igor, proteja aí a cama, beleza? Beleza. Beleza. Vou puxar aqui na vidinha. Beleza, beleza. Puxa lá, porque eu não tô conseguindo o PVP não, porque eu tô sem mouse, velho. Ficar sem mouse é chato, né, João? É. E, galera, dá uma passadinha no canal do Igor aí, né? Porque ele vai voltar a gravar, pra gente ver que ele não grava. E ele tá bem folhido, porque ele tem mais vídeos que uns inscritos, beleza? Então, dá uma assininha, uma posta aí pra ele. E vai lá que... Então, né, João? Então, né, cara? E vai lá que se inscrevam, deixando o like aqui no canal. Eu tenho 20... 20 o quê? 20 vídeos e quarenta e... Quê? Quarenta e seis, tá bom? Só previsando. Tá. Que bom. Mano, tá... Tá do mal azar aqui pra mim. É bom mesmo. Quê? O que você disse? Eu já pego com... A mão. Dá aqui no privê de na... Deixa eu tirar. Ei, como que você acha melhor dar o privê de na... Na armadura ou na... Na armadura ou o quê? Na armadura ou na forja? Forja, tá? Forja, beleza. Eu compro real tudo. Deixa eu ver se o azul... Ó, ó, melhor ainda que o azul ali não tá ruxando pro diamante. Então, vai ser difícil de... Eles não vão se encontrar, tá? Beleza. Depois a gente vai olhar e distrair a cama deles. Fica aí protegendo. Ó, já vou upar aqui nossa armadura aqui. Beleza. E galera, eu acho que eu vou... Como agora eu vou voltar a gravar vídeo, eu vou mandar vídeo mais recentemente, beleza? O que é a portinha do sucesso? O que? Portinha, mano? Não deixa a portinha não, mas... É, portinha do sucesso. Essas portinhas aí depois vai estar onde vai pegar a gente, né? Beleza. Beleza, pega o gimato aqui. Um, só que tá, pão, pão, pão. Um, só que tá, pão, pão, pão. Um, só que tá, pão, pão, pão. Ah! Descubir o canal da rua. Parabéns para o bolso. Não, para ele, né? Porque é ele que distraiu. É o amarelo que tá destruindo tudo bem. Você não vai destruir ou não? Você quer o pó que a gente vai destruir. Ó, ó, a cama do Ziz já tá sem ninguém e tá desprotegida. Depois a gente vai lá. Tá sem o quê? Tá sem, ó, tá sem ninguém lá e tá desprotegida a cama do... Nossa, os caras são burros. Mano, acho que eu vou lá. Vai com Deus. Vamos lá. Sempre vou com Deus. Sempre. Rapaz, ele se morre. Ele é mesmo que deram. Ai, do céu tem pão. Beleza, vamos lá pra... Deus, tá dando uma plagada brusca. E aí, eles chegaram lá, deixa. Será que eu vou ainda, mano? Será que eu vou ainda pro prato? Igor. Beleza, aqui eu vou... Agora eu vou pegar a... A... O sharp, né, de espada. Príncipe, você tá batendo em mim? Não. Não. Ah, tu tá levantando de pinto. Porque eu tô caindo. Ah, beleza. Eu vou tentar quebrar a cama do... Do schism, beleza? Já tô com duas vezes. Beleza, já tomou cuidado, gente. Ah, sim. Ok. Tá, beleza, eu estou indo lá. Ele tá meio fortinho. Uhum. E aí, lascou, 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 lascou. Ah, agora eles vão vir pra cá. É, eu acho que eu perdi com a nossa estratégia, mas... O que faz a sua aí, João? Não dá nada, não. Nossa, a estratégia furtiva. Beleza. O que que ia acontecer? O que é essa? Não. Ah, mano, não acredito. Tu morreu? Acho que a gente tá meio lascada agora. Beleza. Eu sempre estou lascada. O que é? Tipo, eu falo assim pra você, vai com Deus, esse... Eu sempre vou com Deus. Eu falo. Aí você fala. A gente tá lascada, eu falo. Eu sempre estou lascada. O céu. O que é isso aí, o que é isso aí? Que cinza, cara. O que é isso aí? Eu nem entendi. Só tava pra sentir as costas mesmo. Beleza. Ah, e agora lá vamos. Beleza, bora aqui lupar mais uma vez a Forger. Comprar uma TNTzinha. Mano, tá lá dando um monte, velho. E é pés. Tem hora aí, tem hora aí. Pronto. Eu quero duas TNTzinha no mínimo. Eu achei que você já ia montar, você tem hora. Ok. Daqui a pouco a minha... A minha... Eles estão vindo. Tiringa, tiringa. Olha ali, olha ali. Ah, não tô não. Tô não. Não, não. Não dá nada. Que porra é essa, mano? O que aconteceu? Ih, morreu. Morri mesmo. Mas explodi pelo menos. Cadê? É, mas não quebrou a cama deles. Tô mesmo sem ter, né? Cadê? É. Agora deixa eu proteger. Deixa eu proteger a nossa. É, protege a nossa. Eu acho que eu acho que depois dessa eles vão vir com tudo, né? Depois dessa, meu amigo, eu tô com o sangue dos olhos. É mesmo. Você tá com o sangue nos olhos. Quê? Você tá com o sangue nos olhos. Eu tô? Pera, calma João. Calma, calma. Parar que eu vejo. É porque eu tô saindo. E também um cara que acabou de me tacar uma fiflux. Só deixa eu fazer uma proteção. É, filha das unhas. Eu vou te matar, rapaz. De onde que a gente tá levando? É, poxa. Seu otário. De onde que a gente tá levando? É, então, né? É, filha das unhas. Quando é que o cara me matou sendo que eu... Poxa. Cadê o moleque que tá matando a gente? Ele é do... Ele é do cinza? Deve que tá lá em cima do cinza. Calma. Fica no x, 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 fica no x. Agora deixa eu fazer uma proteçãozinha aqui, né? Ah, mano, que por... Mano, que... Poxa, velho. De onde que a gente tá me matando aqui com o rosto? Isso eu vou ter leão de muito longe, não. Fecha, velho. Tu já ouviu falar de outro fecha, velho? Por que a minha TNT não tá explodindo aqui, não, velho? Ah, não. A tua TNT explodiu, não explodiu. Explodiu, explodiu. Agora fazer efeito não tá fazendo, não. Fazer efeito, já que os caras nem se manja de esperar não, ele. Mano, o FPS tá de puta uma hora. Ah, rapaz. O meu FPS, só pra você ter noção, tá de 0,2. Olha, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Beleza. O céu tem pão. Tá reclado. Ah, não, mano, me derrubaram, tava com o TNT. Eles botaram, eles fizeram a proteção deles inteira de mãe, então a gente tem uma vontade. A nossa é madeira, pedra e... É... Pedra doente. E eles, só pra avisar, eles tão aqui, pão. Eles vão fazer um ponte pra cá. Ah, mano, tem que utilizar certa flecha, assim, mano. Eu tô aqui. Mano, aquele cara ali, parece que é bom. Bom que ele vai. Me solta. Mano, entra, e como que ele acerta flecha daí? É, a gente tá lascado, eles tão praticamente. E aí, vou ver, esse cara é monja, esse cara não é, né? Tu precisa clicar, pão, né? Pronto, eles tão... Agora a gente tá... Agora eles tão vindo, João, agora eles... Agora eles tão vindo, João. Agora eu tô vendo. Ah, sai fora. Ai, moleque, mano. Os caras não deixaram... Eu subi agora. Como que o maluco me acerta tanta fronchada, véi? Quebraram. Não, não tem como, não. Eles chegaram. Não, filha das unhas. Não, filha das unhas. Cadê, 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 cadê? Mano, tem que ter os dois aqui em cima, mano. Eu sou patriota, cara. Eu sou patriota. Eu vou defender minha nação. Eu tô defendendo, João, aí. Eu tô... Ah, eu morri. Ah, quebraram. Eu matei um e o outro me matou. Matei um aqui, mano. Beleza, eles quebraram a nossa cama? Não, eles tão muito aqui do lado da cama, mano. Sério, sério. Nossa, então deixa eu proteger a cama rápido. Protege rápido, protege rápido, protege rápido, protege rápido, protege rápido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Não, filha das unhas. Eles explodiram? Não, cara. Só falei filha das unhas. Ah, meu, pai. Tô em cima da ponte deles. Agora eles vão segurar. Eu e um cara de amarelo que tá vindo. Meu? São muito chatos. Pera, eu vou tentar. João, João. Proteção, se você quiser fazer. Eu já fiz uma proteção extra. Eu dei pelo meio. Indo pelo meio. Quebrei. Quebrei, 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 quebrei. Cadê eles? Ah, eu tô muito lagado, mas eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Glória a Deus. Eu quebrei, eu tô lagado, mas eu quebrei. Beleza. 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 Deixa eu tentar. Ah, não. Você já quebrou, né? Eu quebrei. É só matar eles agora. Se matar eles é tchau, tchau pro Belelé eu falo e fui. Entendeu? Consegue, não consegue? Eu tô meio lagada. Joana. Oi. Você consegue, não consegue matar eles? Porque eu acredito em você. Eu acho que eu consigo. Pensa naquela música lá, Believer. Aquela. Oh, menina. Porque a Believer é meio que acreditador, o cara que acredita. Ah, não deu, eu deixei um 9 de vida, não sei se você achou. Nossa, você foi fila de flor afiliado. Ou seja, você foi 9. É 9. Olha, pra uns 9. É, o amarelo. Pra uns cara que tá sem, sei lá, um mouse e outros caras completamente lagados, eu estou bem. Eu vou cair, não tem mais nada. Eu vou cair, não tem mais nada. Caraca, velho. A internet caiu. É isso que dá. Ah, não, eu não acredito. Mas bem, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostiram, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar aí o canal do Weathers na descrição. É, clique no sininho pra vocês ficarem sabendo de todos os vídeos que eu vou enviar agora. E agora, como eu vou poder gravar, eu vou gravar muito mais. Então, eu vou ficando por aqui. Falou e tchau, galera. Fui!